Música Nós almejamos outro lar Um novo rei pra morar Pois ficaremos por aqui Somente um pouco mais Esta promessa quer alcançar Goste o que custar E enquanto eu espero Sigo confiando No poder que vai me salvar Com os pés da terra E os olhos do céu Eu vou Eu vou Com os pés da terra E os olhos do céu Eu vou Seguindo Até encontrar meu Jesus Um novo dia surgirá Quando Jesus aqui voltar Todo canto O fim dará Só alegria Verá Tão mais tristeza Tão mais a dor Largará o amor Finalmente Eu amarei Amarei O meu reino E o Salvador Com os pés da terra E os olhos do céu Eu vou Eu vou Com os pés da terra E os olhos do céu Eu vou Seguindo Até encontrar meu Jesus